Boa noite, um motorista de caminhão foi flagrado dirigindo por quase 30 horas sem descansar e para piorar a situação ele tinha comprimidos de rebite. O flagrante foi onde? BR-116 em Itaubim, no Vale do Jequitinhonha. Os policiais rodoviários federais deram a ordem de parada ao motorista do caminhão na BR-116 em Itaubim, no Vale do Jequitinhonha. A gente estava fazendo a fiscalização em frente ao OP e quando a gente abordou a abordagem de rotina, um caminhoneiro foi solicitado que ele descesse do veículo e quando foi feito busca no veículo foi encontrado nove comprimidos de uma anfetamina conhecida como rebite. Os comprimidos encontrados com o caminhoneiro tem venda proibida pela Anvisa. Segundo a polícia, muitos profissionais têm o costume de usar a medicação para ficarem acordados por muitas horas durante a condução do veículo. O efeito da dose dura cerca de quatro horas. Quando a substância cai na corrente sanguínea, o motorista pode sofrer um apagão, podendo ocasionar acidentes na rodovia. Segundo o policial, o descanso durante a jornada de trabalho é obrigatório. O condutor de veículos maiores aí, ele tem que respeitar o descanso de onze horas em vinte e quatro horas, sendo dessas onze, oito horas ininterruptas. E a cada cinco horas ele tem que estar descansando meia hora. A cada cinco horas e meia ele tem que estar descansando meia hora. Bom, são duas situações, né, a questão do arrebite, a questão do excesso aí de tempo no volante, isso poderia ter causado um acidente, né? Então, está aí a importância da fiscalização mesmo, né? Com certeza, é um trabalho muito importante da PRF. Além da fiscalização e a questão administrativa, né, que é uma infração de trânsito, cabe lembrar isso aí, a gente também reforça a questão educativa, porque a gente sabe das dificuldades hoje em dia do caminhoneiro, mas a gente está aí, a PRF está aí parceira deles. Muitos aí, então, se arriscam, né, a fazer um frete mais rápido para poder ganhar mais, só que isso coloca em risco tanto a vida deles quanto a vida de terceiros na rodovia. Então, está aí a importância do trabalho da PRF em relação a esse tipo de fiscalização. De acordo com os agentes, é comum se deparar com situações como essas em estradas do país. A gente tem aí noticiado outras, é, outras autuações onde, às vezes, muito mais do que isso. A pessoa fica, às vezes, quase dois dias dirigindo ininterruptamente. Então, assim, além de um risco, é um problema para a saúde da própria pessoa. O caminhoneiro vai ficar exposto aí a várias intempéries, né, do trabalho, por muitas horas consecutivas sem estar descansando. Se responsabilizado, o motorista vai responder criminalmente. Foi lavrado o TCO, ele se comprometeu a comparecer em juízo. Então, além da infração administrativa, que é a autuação e, possivelmente, a multa, ele ainda vai responder criminalmente pelo fato. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.